Eu vou aqui Calma, deixa as coisas ai, calma Dá identidade Solta! Eu vou aqui Deixa identidade ai também Vou deixar você com o King Kong ai Sabe o que faz King Kong? King Kong é gente boa King Kong é o cara gente boa da zorra É mesmo, deu pra saber Fica ai com ele que eu vou aqui Vê se tem câmera E aqui E aqui Vamos lá Vá Música Música Esse colachão trabalhador de que? Trabalho de um cacete Trabalho da gente Que braço quebrou ai? Me mostra ai Qual foi o braço quebrou? Quebrou porra nenhuma Levanta Onde é que estão os caras? Você vai dar os caras Você vai dar os caras Calma, calma Tá na boquinha Ele falou, ele falou Como é o nome dos caras Estrupício senhor Estrupício E o outro eu chamo de patrão Vou tirar uma foto sua aqui Pera ai, como é que mexe aqui Como é que mexe aqui Cabaço tigre Não é feio que bota assim aqui Pronto Pronto Tu vai dar os caras agora Ele já deu os caras senhor Ninguém lhe bateu, quem lhe bateu Você caiu Os policiais aqui me batem Os policiais é um caralho Vai correr? Não, quem lhe bateu se alguém lhe perguntar Eu caí de bota Caí de bota Se sai Se sai vai Sabe voar Aprende Que é Que as garras Que a garras Que as garras Vou bater a maçã dele toda assim Igual um papis Mas te acalmar também Teve de câmera fazendo uns caralhaços da porra Eu não vi não Eu não precisava daquilo E precisava de esta tapa no pescoço Eu precisava disso Seu de câmera fazendo uma escaralhaços Oh Negócio da porra É mesmo safado Papai patrão, ainda tá perdendo aquela mulher lá? Que mulher? É que cê fica batendo direto, pô? Claro que eu pego ela ainda, quanto mais eu bato nela, mas ela gosta assim. Vem lá cachorro de rua, papai. Eu tava olhando lá no papel de anotação, aqui pra lá, ainda não pagou não. Não pagou ainda não, foi? É a terceira melhor, pô. Que molequinho que não gosta da vida dele, né mano? Pô, eu não, vê cê tá ligado que é beleza. Pô, é segunda-feira. A terceira é ó. Vou botar o furacinho que o cara trouxe pra gente. Mata um filho. Vou testar dele. Será que mata mesmo? Não mesmo. Boa tarde, patrão. Quem é vivo sempre aparece, né? Por enquanto. Qual foi aí, Lohé? Que bom braço. Tava no hospital. A moleque queria amputar. Oxó. Aí, fora, patrão. O exame deu a sua naquele dia. Seu braço vai cair aí, pô. Pera aí, deixa o negócio. Tá caindo na pudre. Aí não cai não, patrão. Eu vou te dar tudo que eu devo, ó. Vou sair, pai. Aí já trouxe já ou não foi? Eu não consegui trazer não. Não consegui trazer não, foi. Tá caindo aí com a cara de autore? Tá caindo aí com a cara de autore? Não, patrão. Na moral, deixa eu dar uma pazada na cabeça dele, véi. Dessa vez não vai ser pazada, não. Dessa vez vai ser isso aqui. Bora, parceiro. Ajoelho aí logo. Tô de brincadeira. Bora, 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 bora. Deixa arrepender esse trâneo. Vem aí, patrão. Dessa vez não vai ser batendo. Vai ser matar mesmo, patrão. A espinha já nasceu, patrão. Não jome, patrão. Não jome, patrão. Vagabundo, encosta, encosta, encosta aí. Solta a faca, solta a faca. Que estupiça aí, patrão. É isso aí que é estupiça? É isso aí. É só para ele de maçã. Camila, vai. Olha, vamos, cara. Eu vou botar você para carregar um bocadinho aí. Ela não comia lá para o presídio agora, vagabundo. Você é um bom menino. Oi. Qualquer coisa vai me dar a puta também, né? Eu não sei de nada. Fale com o King Kong aí, homem. Essa parada. Ah, então o que é que ocorreu, né? Ô, King. O patrão aí me deu a surra reentada quando eu cheguei. Bora, bota a mão na cabeça aí. Você é muito ousado, viu? Eu ouvi a ligação que você me respondeu lá, viu? Seu porra. Eu sou ousado como? Você é ousado. Tá falando com o polícia, não é contário, não. Valeu, King Kong. Agora eu sou o patrão. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!